A CIDADE NO BRASIL Uma guerra não interessa nos princípios, interessa quem ganha. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele! Mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos! A nossa investigação volta pra estaca zero. Tá feliz agora? A Federal cercou a casa. Como é que é? Vocês estão achando tão acima da lei? Eu acredito em justiça!